Tereza Cristina Family, sua amiga brasileira nos Estados Unidos, quero apresentar para você neste vídeo esta loja maravilhosa de chocolate, a preferida dos americanos se você viaja para os Estados Unidos, você tem que conhecer a Rocky Mountain Chocolate Factory esta loja foi iniciada em 1985 e neste ano de 2022 é considerada a número 1 preferida dos americanos por sua variedade dos chocolates artesanais temos chocolates com frutas, com marshmallow e a atração principal são as maçãs do amor com a variedade de coberturas e temos também até para o Halloween que está chegando agora em outubro se você gostou deste vídeo, se inscreva no canal para saber mais novidades dos Estados Unidos